Música 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 Se você diz o que eu já fiz Música Sabe aqui sua e me provoca imensa dor Música Só os primriciados tem o ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar O meu comportamento de arte musical E mesmo em ti eu devo apontar O que é, se nós sabemos, é que é tudo natural Porque você não sabe se que você está O que é, se nós sabemos, é que é tudo natural Porque você não sabe se que você está Que é melhor ser a sua enorme habitante Que não poderá falar assim do meu E ser o maior que posso te contar O que é, se nós sabemos, é que é o principal Porque você não sabe se que você está Obrigado.